E aí galera, sejam bem-vindos a missão ervas venenosas no pesadelo, eu o Ginchuder voltei para fazer a segunda missão secundária do Musa e vejam galera, esse guri querendo jogar futebol, ele tem habilidade, com uma lata, tu tem futuro hein guri, aí finge que não é com ele, isso aí, vai treinando, um dia tu vai se tornar um craque, galera, para vocês iniciarem essa outra missão secundária do Musa que irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura, onde estou, que é o vilarejo dos pescadores, vou mostrar no mapa a locação, fica bem aqui, é toda essa área aqui ó, opa esqueci de tirar, waypoint agora sim, e é só vocês galera, virem até esse quadro e interagirem com essa carta dessa missão secundária que irei fazê-la, ervas venenosas, e essa janela é o recado dessa carta, ervas venenosas, dificuldade, modo histórico é fácil, objetivo, encontre as ervas venenosas, instruções, designado por Musa, eu preciso de um pouco de acônito para envenenar laminas, a erva é fácil de identificar, flores violetas em caules longos, elas crescem nas ravinas na parte oeste do distrito, às vezes ao longo de córregos, é claro, eu darei recompensas, para qualquer pessoa que trouxer as flores para mim, recompensas, irei receber 2.500 pontos de XP, vezes 1.2 pontos de XP, a mais por estar usando a skin guerreiro invernal, irei receber também essa miséria, mil conto em dinheiro, e agora é só aceitar, e vamos que vamos, galera, após vocês aceitarem essa missão secundária, é só vocês virem aqui na aba missões, e selecionarem ela, aqui está, ervas venenosas, ver se esse pangaré tem alguma arma de nível laranja, ataque verde, vou confirmar no choque se eu já tenho essa arma ou não, não tenho, vou comprá-la, comprei, comprei também os itens de gravitação, colocar um assassino, cruzado, e um executor, pronto, a arma ficou com 1.693 de dano, e será uma das próximas que irei jogá-la, pronto, fiquei com mais uma arma boa no choque, e beleza, cuidado com o amantecer, vamos no carrinho, ai, queria vê-los, se lascando lá no carro, opa, pra cá, bosta, sempre que eu olho pra trás, quando eu olho de volta pra frente, me perco, quando eu mexo na câmera, né, pra poder mudar a visão, é quando eu olho pra frente, me perco, sentar nos sacos, uou, uou, evento, ah, é um cara pra poder ouvir a história dele, cara não, opa, sem conto, redondo, me perco, me perco, me perco, me perco, me perco, Dá pra ter rolado Não rolou? Olha o carrinho Já avisei, não foi foto porque o juiz não deu Vai 98 conto 80 Olá Toma Ai Já caiu Toma Toma mais isso Isso Ele vai perdendo sangue, o efeito hemorragia que faz no corpo dele Vai perdendo sangue Ai Tomou Mas não morreu Se eu tivesse matado ele Agora sim morreu Ai que delícia Decapitei o crânio dele Não preciso disso agora Me camuflar E já já vão aparecer as pragas Pegar sua grana Olha o carrinho Mais um que eu derrubei E o juiz também não viu O que foi falta Nessa casa Aqui galera Nesse armário tem Um kit médico Dentro dessa casa Naquele armário Que vocês viram Ai Eu quero ser Eu quero ser Eu tolo em saco Pra ganhar ponto XP Realizei meu desejo Galera O córrego Que se referiu lá na No recado da carta É esse aqui Toma Já que você veio Deu atrás de mim Quero me camuflar Ai que delícia Mesmo outra cabeça Mostra no mapa galera Por isso que eu me camuflei Fica bem aqui Aposto que vocês aceitarem Essa missão secundária Irão aparecer aqui no mapa Esses desenhos Esses símbolos Melhor dizendo Dessas ervas Venenosas Antes de aceitá-la Esses símbolos Não aparecem aqui no mapa É justamente A extensão Que Fica aqui Parado Vai Suba Aqui ó Mais um Essa é a extensão Galera Nesse córrego É a primeira Fica bem aqui ó Bem aqui no começo Tem um zumbi aqui Ai Tá ali ó Na sombra Não tinha visto ele Peguei um paladinho No cadáver dele Beleza A primeira Ela fica bem aqui no começo Aqui ó Ai Viral Desgraça Toma Isso Desce gritinho Vamos pra subir Mais um nível de nether Que já está quase subindo Bom Ai Vou me juntar Continua correndo Acertei Esbarrei Esbarrei com Viral Conduzi o gancho Ai Pensei que ia subir aqui Isso Veio em geral Não Não Ai Me acertou ainda Mesmo Eu ter esquivado Esquivou né Vem me juntar Ficam em volta de mim Venho pragas Ai que delícia Que eu fiz Ai Toma Toma Ai que delícia Perdeu o crânio Me curar Essas pragas Estão vindo em maior número Vou me encamuflar Vou me encamuflar não Oi Ai Não espertei não Não é pra ter satado No corpo dele Chega logo pro Primeiro Acone Está bem aqui Está bem aqui Como estava escrito lá No recado da carta Som de cores Violeta E De caules Longos Essas plantas São Bem fáceis De serem identificadas Aqui Olá Isso Ajoelha Vamos Ai que delícia Outro crânio perdido Mais uma aqui Mais uma planta Mas é mais uma flor Som 10 Peguei 4 até agora Não não Vem Não não Toma Trouxão Outra planta Fica bem aqui Não é Já peguei Eu até pego Já Outra aqui Vai Tenta agarrar Minha arma Seu tamanho Toma Tenta agarrar Tenta agarrar Tenta agarrar Mais uma Mais uma Nossa Estava sem Dissamina Que bosta Eu apertei o chute Com atraso Também Para interromper A ação dela Vai ficar me olhando De ladinho Não cortou Não cortou o corpo dela No meio Corta aí na vertical Vai Isso Que delícia Aqui mais uma planta Faltam 4 Mais uma aqui 3 7 Um total Aqui mais uma 8 Faltam 2 Mais uma Mais uma aqui Tem uma ali E tem outra ali Completei o objetivo Vamos perder a viagem Peguei esse e a drop Tem sobrevivente ali Pedindo arrego Mal cheguei Você já quer que eu acabe com eles Ai que delícia Ainda batei Bati um viral As pragas voltaram Ah tem mais uma planta Lá galera Mas acabou Bem vira Me bateu já Que a gente bati Caô nada Ai não bateu Com a arma no chão Olha vamos pra morrer Não morreu Ainda passou por dentro dela Tá esquivando demais Pro meu gosto Vem cá Minha arma vai ter você Ai no crânio dele Que delícia Olha lá Ai Que trouxa Vem camuflar Olha o palavreado Cadê dae o desbocado Já ajudei Obrigado Eu não vou esquecer O que você fez Desesperado Os zumbis não atacam ele ali dentro Cadê tu? Ah É pra ter ele lá pra baixo Vem Toma Também Trouxona Ficou cravado Nas axilas dela É isso mesmo Não no peito Agora é só voltar Até a música Ah Vou perder tempo com vocês Não What the fuck Fiquei parado Ali Olhando pra rocha Parado Eu só saí Porque eu apertei o botão Pra cancelar o gancho Senão ia continuar lá Até agora Parado Gasta essa arma Tá com zero De durabilidade Opa Achei Só no final Quase no final Foi Na faca Que bosta Olá Quebrei a perna dele Ainda arremessei O arremessei Na armadilha de espinhos E peguei o incremento Titã Que beleza Com o cadáver dele Ai você tem pontos De habilidade não usado Pontos de atributos Na verdade Vou aumentar aqui Mas Usando as armas De fogo Que agora ficaram Minha beleza Foi pra 3060 de dano Estola ficou com 397 E o riff E o riff 451 Que beleza Levanta ai Fijico já está dormindo Ou morro Toma Toma Agarra isso Ola? Ola? Não pode acertar no gancho, nem não Deixa eu matar esse sujeito aqui Olha lá Sabia que ia acabar o evento da camuflaia Imaginei que ele ia acabar Olha o carrinho Mais um Se eu quebrei a perna dele ainda Vou arremessei Na armadilha de espinhos Isso Vai da frente Ah não Vai pegar o carrinho Queria vê-los e vi se lascando Fazer essa besta Tá bem pra cá Tá pra cá Ei moço Toma aí suas plantas Você achou o acônito? Ótimo Tenha certeza que não foi uma tarefa fácil Espere, tenho algo pra você Você mereceu Claro Tive maior trabalhão de ir até lá Pegar essa miséria Mil conto Fazer o que né Vendei a arma que eu gastei Pegar outra no estoque Passou de meio dia E as armas se renovaram Ah, tá aqui em cima Quebra ossos Vendei a faca Quer comprar alguma coisa? Estou aberto para negócios Do anoitecer até o amanhecer Vendi também os itens valiosos Beleza Tem mais uma arma Com esse mesmo dano Uma outra arma Com esse mesmo dano Aqui no estoque Cadê? Ah, espada da noite Galera Essa foi a missão secundária Ervas venenosas Que joguei E a finalizei Que foi também A segunda missão secundária Tumussa Vou encerrar agora E voltarei Em breve Na próxima missão secundária Até lá Tumussa Tumussa Tumussa